. Ora boa pessoal, cá estamos para mais um vídeo. E o que é que vamos estar aqui? Hoje vamos ser a Lucky Morphies no canal, uma das nossas bandas favoritas, como vocês sabem. não é? Unlucky Morphias e músicas é... Jealousy of Silence que foi pedida pelo... Croser e obrigado Croser e da Croser se não fosses tu a gente não conseguia reagir a este som que andámos à procura deste som que te tinhas pedido e não tínhamos a contar e lá venho e... Arigato Obrigado Croser por essa ajuda que nos deste é sempre preciosa, não é? já que nós não conseguimos encontrar a música não estava disponível no YouTube mas pronto, é isso vamos então à música Jealousy of Silence de Unlucky Morphias e estamos ansiosos por isso já está no vídeo, não é Zé? vamos para o vídeo, pessoal e começou cá estamos malta então Unlucky Morphias com a música Jealousy of Silence bom ouvir exatamente por isso os microfones vamos já equipar para ver o vídeo já sabes eu fico empolgado quando o pessoal é de Unlucky Morphias por isso pessoal continuem a pedir que a lista está a ficar pequena é verdade malta peço mais Unlucky Morphias temos pouco a lista está pequena estamos já com poucas músicas por isso precisamos de mais estava a sério e cruzo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô aqui o somente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL